Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado embaralhando, 100 bolas numeradas de 0 a 0, 0. Você ganha com 0 acerto, ganha também a partir de 15 acertos na Loto Mania. Bola rosa, 0, 6. Rosa, 0, 6. Você ganha acertando 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 números. Bola azul, 0, 5. Azul, 0, 5. E a modalidade que você ganha também com 0 acerto. Bola azul, número 15. Azul, 15. O globo segue girando. Você chamando a sorte chegando. Bola amarela, 52. Amarela, número 52. Já foram realizados os sorteios da Kina do Super 7. Agora você conferindo o Loto Mania. Bola verde, 63. Verde, 63. Verde, 63. Foram sorteados 5 números. Ainda faltam 15. Você tem muitas chances. Bola preta, 37. Preta, número 37. Mais um número na tela. Bola amarela, 92. Amarela, 92. Na sequência da Loto Mania tem Loto Fácil. Bola branca, número 60. Branca, 60. Amanhã, às 8 da noite, tem sorteio da mais milionária. Aposte e boa sorte. Bola laranja, 59. Laranja, número 59. Mais um número chegando. Bola preta, 27. Preta, número 27. Foram sorteados os 10 números. Faltam 10. Loteria as caixas. Já pensou? Bola vermelha, 71. Vermelha, número 71. Vamos seguir sorteando. E você? Está marcando? Boa sorte. Bola laranja, 89. Laranja, 89. Bola azul, 55. Azul, número 55. Na Loto Mania você ganha com zero acerto. Ganha também acertando 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 números. Bola preta, 67. Preta, 67. Calma, você ainda tem chances. Bola rosa, 16. Rosa, número 16. Foram sorteados os 15 números. Faltam 5. Bola amarela, 62. Amarela, número 62. O globo girando você, chamando a sorte chegando. Bola branca, 0, 0. Branca, 0, 0. Loto Mania com sorteios às segundas, quartas e sextas. Bola verde, 23. Verde, número 23. Faltam dois números. Estamos na torcida. Boa sorte. Bola marrom, 34. Marrom, número 34. E pode ser agora. Vamos chamar, na velocidade do globo, o vigésimo e último número da Loto Mania. Bola rosa, 76. Rosa 76. As 20 dezenas sorteadas no concurso 2.509 da Loto Mania foram... Confira comigo, 06, 05, 15, 52, 63, 37, 92, 60, 59, 27, 71, 89, 55, 67, 16, 62, 00, 23, 34 e 76. Confirmam, auditoras? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio validado.